. . . . . . . . . O celular 96% Deixa eu completar os 100% A menina tem nível de ônibus também Mas depois desse ônibus azul dá pra tu ir Oxe, olha aí os outros contigo Não é só pegar e ir não Nem morreu Não é só pegar e ir Você aperta com muita força Não precisa de força não Espera que ele vai, que ele tá me enganando aí, deixa eu ver Tudo pronto? Vamos Em 100 metros Mantenha-se à direita para a Praça da Bandeira Mantenha-se à direita para a Praça da Bandeira Mantenha-se à direita para a Rua Doutor Severino Pinheiro Mantenha-se à direita para a Rua Doutor Severino Pinheiro Mantenha-se à direita para a Rua Doutor Severino Pinheiro Mantenha-se à direita para a rua Doutor Severino Pinheiro. Mantenha-se à direita para a rua Doutor Severino Pinheiro. Mantenha-se à direita para a rua Doutor Severino Pinheiro. Mantenha-se à direita para a rua Doutor Severino Pinheiro. Mantenha-se à direita para a rua Doutor Severino Pinheiro.